Estamos aqui com ele, nosso capitão Ferreira É tão bom ver você novamente ali dentro de campo Dando sangue pela Bolívia querida, correndo muito E fazendo o que você gosta de fazer, que é jogar futebol E agora você volta num momento importante pro Sampaio Corrêa Que é onde a gente precisa dar essa respirada ainda mais no Campeonato Brasileiro E vem um jogo muito difícil, uma batalha pro Sampaio Corrêa Mas dentro de casa somos fortes Queria que você falasse aí já projetando essa partida E também da sua bela atuação diante do Ceará e esse ponto que foi importante A gente fica feliz também, porque a gente vem trabalhando dia a dia Com muito foco, muita concentração Pra quando tem a oportunidade de fazer o melhor Feliz também por esse momento, ter voltado, ter ajudado o Sampaio Corrêa lá diante do Ceará Um jogo difícil, mas é onde a gente conseguiu somar Só que agora creio que vamos jogar diante do Vitória O jogo mais difícil da nossa vida, o jogo mais importante do campeonato Creio que será um jogo duro, difícil Onde temos que fazer um grande jogo diante da nossa torcida, diante de casa Sabemos que a importância aqui é somar Mas pra isso vamos ter que correr muito, ralar bom dia no chão Dar o sangue, deixar tudo dentro de campo pra gente conseguir essa vitória E cada vez ficar mais próximo da nossa permanência na Série B Tá certo, como é enfrentar o professor Léo Condé Que conhece muito bem aqui o nosso território, o Castelão Também conhece muito bem vocês Como é que é enfrentar aí Como é que a gente pode colocar aqui O pai das crianças No caso é o que a gente chamava aí do nosso papai Condé Como é que é enfrentar ele? A gente fica feliz pelo momento que ele tá vivendo lá, né? Na Vitória A gente só tem a agradecer por tudo que ele fez pela gente aqui Mas agora a gente tá defendendo o Sampaio Corrêa Ele tá defendendo a Vitória Cada um vai defender o seu ponto de cada dia Sabemos que ele já nos conhece Temos que tá bem concentrado, bem ligado Conhece os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes Mas lá dentro de campo, creio que a gente vai fazer o melhor Vai deixar tudo lá dentro Temos um treinador também competente Que sabe o que faz E vai nos preparar muito bem pra essa partida Tenho certeza, dentro da nossa torcida Vamos buscar os três pontos E somar o campeonato que é o mais importante pra gente nesse momento E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau